Boa tarde, hoje sexta-feira, 24 de julho de 2015. Acabou a semana e nós estamos aqui, fortes, firmes, para levar a informação em primeira mão para vocês. Ontem vocês acompanharam aqui no programa que nós confiscamos o celular do Djalma. Vem para dois aqui. Confisquei o celular do Djalma porque o Djalma ficava toda hora no WhatsApp. E aí, mas ninguém segura esse Djalma. Pasmem os senhores telespectadores. Djalma América. Olha aí, baixa um pouco aí o disco, o seu disco está na sua frente. Mas só está com a viseira levantada, pode ser multado pelo marronzinho, viu, seu Djalma? Djalma América. Nós temos agora o personagem aqui no nosso programa, o Djalma América. Djalma América, daqui para as ruas da cidade, mostrando as lambanças que os políticos fazem. Obrigado, viu? Djalma América. Estreando hoje aqui no programa. A Polícia Civil de São José dos Campos encontrou um corpo ontem, à beira do Rio. Isso foi na zona norte de São José dos Campos. O corpo é de Edivaldo Carlos da Silva. Recém-aposentado, 50 anos de idade. Ele é muito provável que se trate de um homicídio. Mas nós vamos saber detalhes, né, o porquê disso, se isso realmente, se é homicídio ou não. Assim que o investigador Alexandre Silva contar aqui a história para a gente, a equipe dele esteve lá no local, a gente já tem aí o investigador Alexandre Silva. Se estiver pronto aí, investigador, boa tarde, Alexandre. Conta para a gente aí, policial. O que vocês acham que aconteceu? As investigações caminham para homicídio, para suicídio, para um afogamento, né? Tinha um delegado anteriormente aqui em São José dos Campos que encontrava um corpo na beira do rio. É, afogamento. Tocava como afogamento. Mas aí teve um sujeito esperto pra caramba e foi mexer no processo. Descobriu que esse corpo que estava com... Deu entrada como afogamento, né, e arquivaram tudo, tinha um tiro na cabeça. Aí começaram as investigações. Portanto, a homicídio esteve lá. Conta para a gente, investigador. Infelizmente, aí a gente teve esse local de homicídio ontem. Na parte da tarde, nossas equipes foram acionadas, um encontro de cadáver. Às margens do rio, ali na Zona Norte, fomos no local. Essa pessoa, em princípio, estava sem documentação, né, não tinha sido identificada. Mas populares nos relataram que tratava-se de uma pessoa bem conhecida ali. O apelido dessa pessoa é Bisteca. Esse senhor, de 50 anos de idade, ele recentemente aposentou numa grande montadora aqui de São José dos Campos. Recebeu uma indenização boa, mas infelizmente ele viciado em entorpecentes. Estava na nóia nos últimos dias, vem desfazendo das coisas pra comprar entorpecente. Infelizmente, foi encontrado morto aí. Bem possível que o tratasse de um crime de homicídio aí, por conta do fato dele estar com um ferimento no maxilar. Estamos aí investigando aí pra estar identificando. Caso seja esse um homicídio mesmo, prender aí os responsáveis o mais rápido possível. Muito obrigado, investigador Alexandre Silva, trazendo pra gente as informações. Tá aí, tudo que acontece, a nossa equipe vai lá e registra um pouquinho pra trazer aí a informação pra vocês. Quem passou aí, Júnior? Verão? Vai, verão! Vai, verão! Olha, galera, já faz tempo, né, que a gente mostra as ofertas imbatíveis da Marabras. E todo mundo sabe. Preço menor, ninguém faz. Olha, mas isso não é só pra uma oferta ou outra, não, viu? Isso vale pra tudo na Marabras. É um compromisso público que a Marabras tem com o consumidor. Faça o teste. Vá em qualquer loja Marabras e confira de perto. Quer saber? Faz o seguinte. Vai amanhã mesmo, não espera mais, porque eu garanto que você vai levar tudo que você precisa pra deixar a sua casa muito mais bonita, viu? Por quê? Ninguém vai cobrir esse preço, né? Ninguém consegue... É preço que ninguém consegue cobrir, não, viu? Menores preços do Brasil. O menor preço é um compromisso... Aliás, o menor preço é um compromisso que a Marabras tem com você. Então é isso aí, galera. Não perde mais tempo, não, viu? Compromisso público Marabras. Tem que ver de perto pra você acreditar. E o slogan, você já sabe, né? Olha as Marabras, preço menor ninguém faz. Elas estavam sumidas. Essas meninas sumiram. Mas sabe o que eu tô recebendo aqui também? Tem uma... Daqui a pouco a gente fala com ela, né? Deixa eu... Vem pra dois aqui. Capitão, o Djalma América. Eu sei que você, com o seu disco, com a sua velocidade, Eu quero que você, Djalma América, Existem os problemas na cidade, Os problemas na região do Vale do Paraíba. E você vai checar tudo isso pra gente. Combinado, Djalma América? Muito bem. Homem sério, dedicado ao trabalho. Esse é o Djalma América. Olha, não é a primeira vez, né? E nem a segunda vez que a gente fala sobre venda ilegal de simulacro de arma de fogo. Armas de brinquedo, mas que parecem armas de verdade. Aconteceu de novo. A Polícia Civil de Taubaté apreendeu ontem vários simulacros de arma de fogo. E armas de pressão. Aquelas pingardinhas de pressão também você acompanha nas imagens aí. Os objetos eram comercializados em uma tabacaria no mercado municipal. Isso foi localizado após uma denúncia anônima. Por isso a denúncia anônima é muito importante. Segundo a Polícia Civil, o dono do local não apresentou nota fiscal dos produtos. A mercadoria foi escolhida, ou seja, foi recolhida pela polícia. A Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Taubaté fez o recolhimento dessas armas aí. E foi na parte da tarde. Só na parte da tarde, finalzinho da tarde, que o proprietário desse estabelecimento compareceu na delegacia com os comprovantes. Olha, peraí. Eu tenho comprovante aqui. Não é nada de... Olha, a gente não é contrabando, não. Eu tenho comprovante. Ah, muito bem. Qual é? Só tem. Aí me mostra, por gentileza, a nota. As notas fiscais de compra haviam sido expedidas por uma loja de aparecida. Os policiais foram também na loja, onde também já foram apreendidos vários simulacros e eram comercializados ilegalmente. O material está apreendido e o dono da tabacaria foi ouvido e liberado. Brasil! Brasil! Não pode, não pode! Um homem de 25 anos... O que aconteceu com esse homem? Esse homem de 25 anos foi preso ontem por porte ilegal de arma e foi no bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos. Quando ele percebeu a chegada da viatura, ele tentou correr, tentou se esconder em uma casa, mas foi alcançado pelos policiais. Na casa do indivíduo, dentro de um guarda-roupa, havia um revólver calibre .38, você acompanha imagens aí, e seis munições. Ele já tinha passagem, passagens criminais, foi encaminhado para o CDP, o Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos, que tem lá os agentes em greve, e lá vai aguardar a decisão da justiça. Esse é o Vale Urgente, 1h15 da tarde, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações para vocês aqui, vem para dois, a informação de que um sujeito teria entrado na Fazenda Esperança e matado uma freira. Que absurdo isso, hein? Daqui a pouco, depois do intervalo. Tchau.